A cidade do Rio de Janeiro viveu em 2019 e ainda continua vivendo um estado de calamidade, podemos dizer. A Niemeyer continua fechada. O túnel Rafael Mascarenhas, o túnel acústico Rafael Mascarenhas, no dia 17 de maio, ele desabou em parte. E a partir disso, o nosso mandato propôs uma CPI de túneis, viadutos e passarelas e eu fui o presidente dessa CPI. Foram seis meses de muito trabalho. Esse trabalho todo foi feito com oitivas, com ouvidorias, foi feito com depoimentos, onde a prefeitura, as diversas secretarias foram chamadas e aqui estiveram. Onde as empresas que prestam serviço para a prefeitura também foram chamadas. Onde os órgãos de controle como CREA, Clube de Engenharia, Sindicato dos Engenheiros, Conselho de Arquitetura, todos os segmentos foram chamados e ajudaram nesse processo. Esse relatório, de fato, é um relatório que nos traz muita preocupação. Por quê? Porque o prefeito Marcelo Crivella e a sua equipe, a sua administração, não tem previsão de manutenção e de conservação desses equipamentos da cidade. Nesse sentido, o nosso relatório aponta para uma necessidade urgente de a prefeitura colocar recursos, de a prefeitura fazer a manutenção, porque nós cariocas, nós homens e mulheres que vivemos nessa cidade, ou que transitamos por ela vindo de outras cidades, nós não temos segurança, porque é isso que o relatório está dizendo. Essa CPI tem frutos muito concretos. Nós entregamos esse relatório à prefeitura, nas diversas secretarias, entregamos ao Tribunal de Contas, ao Ministério Público, entregamos em diversos setores para que a prefeitura seja pressionada a cuidar melhor da cidade. Obrigado. Obrigado.